Para se construir um reinado, é preciso vestir a camisa e defender com unhas e dentes o território. E olha que muitas vezes as batalhas são disputadas em terrenos pouco conhecidos, mas a certeza é que... Foi uma guerra, a vitória não veio mais a entrega e no final, graças a Deus, deu o prêmio a gente com a classificação. E que o próximo jogo vai ser uma guerra, não tem essa escolha de adversário, todo jogo é difícil. Para o time Príncipe chegar até aqui foi preciso muito suor e lágrima. Ele derrotou reinados mais antigos e poderosos, como os da terra de Recife e de Campina Grande. Mas se engana quem acha que o desejo de conquista acabou. A gente sabe onde a gente quer chegar e se Deus quiser a gente vai tentar conquistar, fazer mais histórias e é isso que a gente quer. A batalha de domingo acabou sem vencedor. Potiguai e Nacional ficaram no 0x0. O resultado foi suficiente para ser uma campanha histórica. A derrota do Santa Cruz e do Pacajus deixaram o time Príncipe a três confrontos do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Demos um passo importante, a gente tem se dedicado muito, a cobrança vai ser grande, pode ter certeza. Eu não abro mão da intensidade, eu não abro mão do companheirismo, da solidariedade, do respeito pela camisa do Potiguar, uma camisa de tradição, terceira força do Estado, a gente sabe disso. É continuar trabalhando, nosso reforço vai ser mentalmente se preparar mais, treinar um pouquinho mais, ajustar algumas coisas que a gente não acertou hoje, para que a gente possa fazer um time competitivo no próximo jogo contra o Bahia de Feira. O pequeno país de Mossoró agora vai se preparar para um confronto histórico. A cidade vai ter que se defender mais uma vez de uma invasão, agora baiana. O primeiro confronto será aqui em Mossoró, para depois tentar conquistar Feira de Santana.